Assista agora Essência Cultural, um programa para todas as idades. Se quiseres ser feliz por um instante, vingue-se. Se quiseres ser feliz para sempre, perdoe, tertuliano. Caros amigos telespectadores, estamos começando mais um programa Essência Cultural. Hoje o programa repleto, mais uma vez, graças a Deus e graças a você que nos dá a alegria e a honra da sua audiência, é que está começando mais um encontro com os nossos talentos, nossos valores. Por isso, seja bem-vindo a esse programa. Esse encontro de hoje de poetas, trovadores, compositores, intérpretes e músicos de uma forma geral, dramaturgia, da cultura literária, está começando e você faz parte. Você pode participar. Se você é um desses, você é intérprete, se você é tocador, é cantador, é contador de caos, vem para cá, fica aqui, a casa é nossa. O Canal 15 é o canal da gente. Hoje nós estamos aí lembrando para você que o dia 5, dia da fundação da cidade de Goiânia, grande Goiânia. Dia 8, dia do padeiro e dia do panificador. Dia 8 ainda, dia do esporte amador. Ainda o dia 8, dia da cultura e da ciência. Dia 9, dia da comemoração da Revolução Constitucionalista em São Paulo, 1932. Dia 9, dia do soldado constitucionalista. Gente, nós estamos aí hoje trazendo mais uma atração, né? Pessoa que já passou por aqui e se deu bem e o telespectador gostou e você pode aguardar. Estamos aí com o Jota Ramalho Filho, que vai abrir a programação de hoje, né? Com a bonita música Bailão em Catalão. É isso aí, João Gonçalves. Um pouco cansado fazendo show em São Paulo, então tratei contigo e estou aqui no Canal 15. Vamos lá, é você. Vamos lá, é você. O Jota Ramalho Filho, que vai abrir a programação de hoje. O Jota Ramalho Filho. O Jota Ramalho Filho. Segura, meu catalão. E aí, participação do meu amigo Jota Ramalho Filho, grande gaiteiro, né? Esse gaiteiro que tem uma mistura, não é mineiro, não é goiano, não é matogrossense, é goianeiro. E misturado com sangue e misturado com sangue de peba, que é nordestino, cabeça chata. Pois é, e traz essa barba aí do lado dos estates, né? Do suvô. O filho Jordão, o filho Jordão e a esposa Márcia, o grande amigo Mário da Arapel. E quem está reforçando o Mário? O Mário e meu grande amigo, viu? É o Cid Merim, o Jota Ramalho Filho, o Brazão, né? O Wagner da Prefeitura, a Marilda Rodrigues, a Vera de Oliveira e o grande gaiteiro, o gaúcho, nosso companheiro, que vai estar aqui com a gente a qualquer momento, o Canivete. Meio grande amigo, meu ídolo. Meu coração, é, também, né? O Kleber Queovato, a Maura Coelho, o Antônio Natal Marques, a Irani Maria Borges Marques, o Osmundo Carrijo, quem está reforçando o abraço, sabe quem é o Osmundo? É meu amigo Cid Merim, mandando aquela alusão e não esquece, cada vez que fala no Osmundo, Cid Merim está aí sempre reforçando aí esse abraço, tá bom? E o Cabo Felipe, né? O policial Cabo Felipe, está sempre junto com a gente aí no sofá assistindo. Meu amigo Antônio Gonçalves, né? Meu primo irmão, meu amigo irmão, lá também, a Nívia, né? E o Anjinho, né? O Vinícius, o Vinícius Pai, o Vinícius Filho, a Zezinha, enfim, para toda a turma aí que está ligada com a gente. Jota Ramalho Filho, vamos mais de música. O Rezendinho, um grande sanfoneiro, aprendi a tocar a minha gaita, inspirado no Rezendinho e fazendo o passo daí, irmão. Vamos lá! O Rezendinho, um grande sanfoneiro, aprendi a tocar a minha gaita, inspirado no Rezendinho e fazendo o passo daí, irmão. O Rezendinho, um grande sanfoneiro, aprendi a tocar a minha gaita, inspirado no Rezendinho e fazendo o passo daí, irmão. O Rezendinho, um grande sanfoneiro, aprendi a tocar a minha gaita, inspirado no Rezendinho e fazendo o passo daí, irmão. O Rezendinho, um grande sanfoneiro, aprendi a tocar a minha gaita, inspirado no Rezendinho e fazendo o passo daí, irmão. O Rezendinho, um grande sanfoneiro, aprendi a tocar a minha gaita, inspirado no Rezendinho e fazendo o passo daí, irmão. O Rezendinho, um grande sanfoneiro, aprendi a tocar a minha gaita, inspirado no Rezendinho e fazendo o passo daí, irmão. O Rezendinho, um grande sanfoneiro, aprendi a tocar a minha gaita, inspirado no Rezendinho e fazendo o passo daí, irmão. O Rezendinho, um grande sanfoneiro, aprendi a tocar a minha gaita, inspirado no Rezendinho e fazendo o passo daí, irmão. E depois, uma passagem muito boa também com o Praião e o Prainha e o Rezendinho, né? Ele participou de muita coisa boa, né? E tá aí o J. Ramalho Filho, matando saudades. J. Ramalho Filho, o nosso tempo não espera, né? O tempo, aqui o tempo é escasso, mas tem tempo pra mais uma e vamos trazer mais uma bonita melodia, essa que marcou na vida do brasileiro, do sertanejo autêntico, né? Essa aí foi tocada em todo esse Brasil de meu Deus. Vai pro Neixo e também pro Cezinho. As Mocinhas da Cida, em Outro Alarminho! A CIDADE NO BRASIL 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 Com você João Gonçalves Tá aí, mais uma bela página do nosso cancioneiro O Iobelarmino, aquele do casal Iobelarmino e a Gabriela Deixou saudade, né? Viajou do tempo combinado, mas deixou sua marca registrada Jota Ramalho Filho, o nosso muito obrigado por ter participado Mas antes disso, você vai deixar o número para contato É, João, primeiro é 324-63719 É o contato do meu empresário Jota Gonçalves Vai, você matou a parada, você é nego duro, hein? E o meu telefone de contato, Uberlândia É 323-1450 Meu celular, 88-2259-85 E o residencial 324-6-0696 E se misturou as bolas por aí Não deu para anotar Pode falar comigo Que aí eu repasso É, o Jota Ramalho Filho É, o Jota Ramalho Filho para contar 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 É, o Jota Ramalho Filho, fala logo com o meu empresário Tá aí Jota Ramalho Filho, boa participação no programa Essência Cultural O nosso muito obrigado Volte sempre quando puder e quiser Casa aberta, o canal 15 é o canal da agenda, tá bom? Eu vou para um pequeno intervalo e volto em instantes Tchau Tchau